Então a gente vai fazer uma campanha nacional aqui pra vocês. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já direcionaram qual que é a diferença de um valor de um milhão pra um bilhão de reais? Vocês já tiveram já a fazer essa comparação de um milhão pra um bilhão? Então eu vou fazer pra vocês aqui, vem, tá? Essa comparação, dando exemplos, em segundos, gente. Você já pensou que um milhão de segundos dá em torno de onze dias? Um milhão de segundos dá em torno de onze dias. Agora olha a diferença de um bilhão, um bilhão de segundos dá em torno de trinta e um anos. Olha a diferença de um bilhão pra um bilhão. Agora faz esse exemplo aí no dinheiro. Pessoal, só pra vocês entenderem, a gente tá fazendo uma comparação aqui de um milhão de reais e um bilhão de reais. Pessoal, pra vocês terem uma base, se vocês ganharem cinco mil reais todo dia, cliente, cinco mil reais, você vai durar aqui em torno de seis meses pra você se tornar um milionário. Cinco mil reais diários, você vai se tornar seis meses pra se tornar um milionário. Agora pra você se tornar bilionário, você tem que ganhar os mesmos cinco mil reais por dia e vai durar quarenta e quarenta e sete anos. Não, fala, desculpa. Quinhentos e quarenta e sete anos pra você se tornar bilionário. Bilionário. Agora, vocês vão ver isso aqui? Seis bilhões de reais. Você sabe o que é isso aqui? É o fundo partidário, fundo eleitoral, que vem com os políticos esse ano fazer campanha a partir de agosto. Aí eu faço uma pergunta pra vocês que é o pagador de imposto, você que é o patrão. Você acha certo você pegar o seu dinheiro suado, seu pagador de imposto, e socar no rabo do político seis bilhões de reais pra fazer campanha? Pra pegar um santinho e te pegar? Isso é roubo legalizado. Ele te rouba duas vezes. Ele te rouba agora e depois você é eleito pra te roubar de novo. Você acha isso certo? Um país que tá destruído? Um país que tá quebrado, como eu falo? Que comprometimento é esse? Que a classe política tem coragem de pegar seis bilhões de reais e gastar. Aí aqui, espirante, eu vou tentar também. Eu vou falar pra vocês. Fala aqui, espirante. Em quarenta e cinco dias de campanha, Cleitinho, em quarenta e cinco dias de campanha, vão se gastar cento e trinta e três milhões de reais por dia. Cento e trinta e três milhões. Mas eu tô falando isso aqui, a gente tá falando porque tá na cara como é que tá todo o município, como é que tá todo o estado, como é que tá todo o país. Mas, cara, isso aqui é uma vergonha. A gente tá vindo aqui pra lutar sobre isso. E, espirante, a gente quer conscientizar a população brasileira. Porque, pensa, você vê, você que é um salariado, que ganha pouco mais de mil reais, divide seu salário por dia, quanto que dá, quanto você recebe por dia. Agora, em quarenta e cinco dias de campanha, esses caras vão ter cento e trinta e três milhões pra gastar por dia. Faço essa pergunta pra vocês. Vocês acham isso justo? Vocês acham isso justo? Então, o que a gente tá fazendo com essa mobilização? Porque vai viajar os super-heróis. Vão bater na sua porta. Vai pedir voto. Então, a campanha nacional que a gente tá fazendo, eu peço pra vocês visualizarem esse vídeo pro Brasil inteiro, jogar no TikTok, nos stories, no Facebook. Sabe o que é? É a campanha nacional. O líder que usa esses dinheiros de futebol para te dar, não vota, não é pra votar. Política tem comprometimento mesmo? Pega no bolso, pega seu salário, se vira, mas não vai pegar dinheiro público pra fazer campanha não. Então, se você concorda aí, compartilha. Tamo jogo.